Vamos trabalhar a letra M. A tia fez aqui um cartaz com várias palavras iniciadas com a família do M. Como que é a família do M? Só que, uma coisinha, nós vamos trabalhar a família do M com a letra cursiva, tá? Nós vamos rever em caixa alta, mas o objetivo aqui é a cursiva, tá bom? Então, vamos lá. Olha só o que nós temos aqui. Nós temos uma maçã. Vamos escrever lá? Maçã. Duas sílabas, ó. Maçã. Vamos pegar mais uma aqui, ó. Mágico. Vamos lá. Má, com acentinho, gi-co. Mágico tem três sílabas. Olha só. Má-gi-co. Mais uma lá. Medo. Olha esse menininho aqui, ó. Ele tá com uma expressão de medo. Medo começa com a sílaba M. Mê-do. E o medo tem duas sílabas. Mê-do. Mais uma. Mê-nina. Olha só. Começa com o M também. Mê-ni-na. Agora que a gente já escreveu algumas palavrinhas desse cartaz aqui, nós vamos passar essas palavrinhas para o manuscrito. Não vai ser as mesmas palavrinhas. A tia vai achar umas mais fáceis para vocês, tá? Então, vamos começar lá. Hoje nós vamos aprender a letra M manuscrita. Olha só como que é o M. Eu faço uma perninha, outra perninha e mais uma perninha. Eu tenho a letra M, tá? Nós vamos fazer essa letra M até o final da linha, ó. M, M, M. Não, deixa eu te apagar uma aqui. Foi a mais. Isso. Agora nós vamos trabalhar a minúscula. O M é a mesma coisa, só que eu vou começar na linha ele. Olha só. Uma perninha, duas e três. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Muito bem. Então, essa é a letra M maiúscula e essa é a letra M minúscula, que vocês vão fazer lá no caderninho de vocês, lá onde a tia colocou o M, tá? E nesses pontinhos que estão aqui no quadro e no caderno de vocês também, nós vamos escrever algumas palavrinhas em manuscrito, mas a tia vai usar só as letrinhas que vocês já conhecem, tá? Vamos ver algumas palavrinhas em manuscrito, mas a tia vai usar só as letrinhas que vocês já conhecem, tá? Vamos lá para a primeira palavrinha. A primeira palavrinha que a tia escolheu é maio. O mês de maio. Então, vamos lá. Como que eu escrevo má? M-A. Olha só. M-A-A-I-O. Olha só. A gente juntou todas as letrinhas e formou maio. A outra palavrinha que a tia escolheu é mão. Mão também começa com ma. Então, olha só. Mão. M-A-A. E para formar ão, eu preciso pôr a letrinha O e o tio em cima do A. Agora, nós vamos escrever a palavrinha meia. Meia que a gente põe no pezinho. Vamos lá. Me. M-E-M-E. E para formar ão, o I e o A que formou meia. Agora, a tia pensou na palavrinha? Mia. O gato o quê? Mia. Vamos lá. M-I-M-I. E a tia vai usar um exemplo aqui. Se eu piso no rabinho do gato, o que acontece? Ele vai lhe dar um grito. Ele vai fazer miau. Miau também se escreve com mi. Olha só. Miau. Mi-A-U. Miau. Agora, vamos pensar em mais uma palavrinha com M. Só que essa palavrinha que a tia escolheu, não começa com a letra M. Começa com a letra A, que vem de amor. Amo. Tá? Porque a tia escolheu essa, porque vocês já conhecem o A. Conhecem o M, que a gente está trabalhando hoje. E o O também, vocês já sabem escrever manuscrito. Então, ó. Amo. E a última palavrinha que nós vamos escrever. Vamos pensar em mais uma palavrinha com M. Que tem a vogais. Meu. Olha só. Esse apagador é meu. Então, vamos escrever a palavrinha. Meu. Meu. Muito bem. Para finalizar o nosso conteúdo de hoje, que a tia deu sobre a letra M, vocês vão fazer um cartaz em casa. Tá? Vocês vão fazer um cartaz que tem essas sílabas aqui. Ma, me, mi, mo, mu. As palavrinhas podem ser em caixa alta ou em letra cursiva. Tá bom? Ma, me, mi, mo, mu. O cartaz que vocês vão fazer, ele pode ser parecido com esse da tia aqui. Não precisa ter as figuras, tá, meus amores? Pode ter só as palavrinhas. Aí vocês vão lá pegar revistas, livros, para vocês recortarem essas palavrinhas e colarem no cartaz. Podem escrever, igual a tia fez aqui em cima, tá? Pode ser uma folha de sulfite, pode ser na cartulinha, no material que vocês tiverem em casa, tá bom? E vocês vão fazer um videozinho lá, contando o nominho das palavrinhas, ou vão tirar fotos, tá bom? E vão postar no nosso grupo, tá bom? Tchau, tchau, tchau.